Contam aí pessoal, tá? Esta é a final da Copa de Soundmaster. A CIDADE NO BRASIL Tira, tira, tira! Vamos, vamos! Vamos rodar, botar fogo! É o mais velho que eu, né? Boa! Parou! Vamos rodar, vamos rodar! Alter! Vamos rodar, vamos rodar, vou rodar! Uh! Queauthentor! Calma, vai aí! Calma, vai aí, ó! Calma, mal aí pra esquerda, sem ver. Calma, mal! Calma, mal! Vem! 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 Os seis deles é uma... Então, o lance do gol sair do lado e do lado... Vem! 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 Vem, vem! As costas, aí, ó! Vem, vocês caem! Vem, vocês cairam! Ai, foi uma exp Mansão, some paquinha... Vem... O cara tá pesadinho. Bate 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 Não tem nem ânimo. Não desvou pra trás. Vai pegando, caralho! Luiz, Luiz, Luiz! Vai, vai, vai! Luiz, Luiz! Vai logo! Vai! Vai, vai, vai! 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 . . Opa! Corregou! 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 Ele já tem amarelo! Ele já tem amarelo! Corregou! Ele já tem amarelo! Isso aí é... Buxiguei! Ó Buxiguei! Ó Buxiguei! Marcando aí! Se eu quero ficar as vagas, eu preciso sair marcando Opa! Só segurar a lição! Vai, vai, vai! Boleiro, no teu! Boleiro, gente! Ei, dá água aí! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Boleiro! O Barney só se joga, rapaz! Toda hora se joga, Jussão! Beleza? Só fala com o seu time, beleza? Só com o seu time! O seu time se pode falar, beleza? Com o adversário não, tá bom? Deixa ele! Vai, vai, cruza! Vai, vai! Vamos, vai! Segundo, segundo! Vai, gol! Vai, gol! Vai, gol! Vai, gol! Vai, gol! Vamos, vai! É o gol agora, mas tem que fazer aí, agora tem que sair o gol, né? Não consigo, ó, os gols não estão mesmo ali? Não consigo, ó, os gols não estão mesmo ali? Obrigado. 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 Aplausos Forçar Aplausos Aplausos Isso Obrigado. 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 Um, dois, três, dois. É campeão, é campeão, é campeão